Ora, bom dia meus amigos, vamos falar do casamento da Maria Não Morte d'água. Muitos parabéns, fiquei muito triste não ter sido convidado para o copo d'água, que eu gosto de ir aos casamentos só para os comes e bebes. Mas pronto, tenho aqui o microfone, sei lá, enfim, tem que estar aqui. E eu vou comentar o casamento da líder do Bloco de Esquerda, ou da coordenadora do Bloco de Esquerda, porque os comunas não têm líderes, têm só primos interpáris. Livre para este vídeo, o vídeo vai demorar 29 minutos, não tenho tempo. Número 11, citado na minha tese de doutoramento em Direito Penal, o meu grande amigo, Batista Machado. Gosto muito desta altura. Bem, os senhores já viram que eu gosto muito de eles todos. Antropologia, Existencialismo e Direito, em Obra Dispersa, volume 2, Filosofia do Direito, Direito Público e Outro. Braga, Ciência Jurídica, em latim, 1993, página 71 e seguintes. Hão de reparar que o professor Batista Machado, como eu, tenta articular três áreas, Antropologia e Existencialismo e Direito. Mas hão de reparar que isto aqui não é uma tese de doutoramento, é trabalho científico. Ou seja, é interessante como eles são muito mais redutores nas teses de doutoramento do que em obra publicada. Então, as teses de doutoramento no Direito, nas áreas em geral, aliás, são muito mais dogmáticas. Parece que os caturáticos e os conceitos científicos só querem ver autores daquela área. Se bem que os estatutos dos doutoramentos nos dias 2, dizem que se procura a reflexão transdisciplinar, de se cruzar várias áreas de uma forma não eclética, mas dialética. Não um encretismo cómodo, como diz o Ricard, mas uma dialética, fecunda e heurística. Pois, não é isso que acontece na academia. Pelo menos na portuguesa. Na portuguesa. Até hoje, até o quanto mais conservador na universidade, pior é. As progressistas, só se for os casamentos da menina morta-água, é que é progresso. É que é reflexão transdisciplinar. O Conselho de Ministros a legislar sobre as pessoas que menstruam. É isto que temos. Por isso é que eu vos digo. Minha rica Tailândia, minha rica Singapura, meu rico Bali, minha rica Oceania. Não, esse pessoal, não é morto. O que é que eu tenho a dizer? Vou falar pouco. A rapariga casou-se. Com outra rapariga. Uma tal, joelha não sei das quantas. Que até não é bonitinha. Não se só estraga uma família. Por isso, também a autarca, ao que parece, do Bloco de Esquerda, da Junta de Freguesia, da Roiz, qualquer coisa desse jeito, não é? Que é a zona deles. Ali a Roiz é a zona deles, onde é a cidade do Bloco de Esquerda, onde é uma pobreza franciscana em termos de imigração, prostituição e por aí adiante. Só quem não conhece a Roiz, a Almirante Reis e a Praça de Chile, como eu conheço muito bem, ainda me lembro de ir aos bolos na Praça de Chile. Já era potente, Sr. Alfredo. Naquele tempo, quando eu tinha 19, 20 anos. Então agora, eu conheço-me muito bem a Lisboa. Muito bem. Eu sou, apesar de ser do subúrbio, elemo-me já miúdo, com 9, 10 anos, ia para o Recio, era uma aventura, ia para o Recio, e sozinho com os meus amigos, aventuradamente. Como fui para Paris, com 15 anos, sozinho, a primeira vez, e o meu pai, eu liguei para a minha mãe, para os meus pais, a dizer que estava em Paris, e a minha mãe, estás na rua de Paris, porque há uma rua de Paris, se é menos boa, e eu, não, em Paris, França. Começou logo, o que é isto, o que é, e o meu pai apercebeu-se, e foi ao telefone, então tens de ir aqui, tens de ir aqui, tens de ir, o outro começou logo a dizer, não é que ir lá às meninas. O meu pai era uma figura, como sabem, o meu pai, nada é preocupado do filho de 15 anos, sair em Paris. O que eu queria era que o filho fosse às meninas. Tens de ir ao Lidô, tens de ir ao Coisa, tens de ir ao Moulin Rouge, tens de ir ao Crazy Horse, com 15 anos, era difícil, mas eu disse, não, tens de ir lá, pelo menos, à porta, ver as vistas, lavar as vistas. O meu pai era uma figura, era espetacular. A minha mãe não gostou de eu ir, tão de vir para Paris sozinho, com um amigo meu, mas eu fui para Paris sozinho com 15 anos e já fui levar a vista ao Moulin Rouge, ao Crazy Horse, e ao Lidô e por diante, que eram as meninas lindas de morrer. Eu já mais tarde fui ao Moulin Rouge, quer dizer, quer dizer, Jesus, os maridos, quer dizer, aquilo é de uma classe, de um elitismo, mulheres, isso é que é, parece Las Vegas, um entertainment, assim, da fruta, não é? mas a beleza da mulher francesa é que é muito feminina, espetacular. Para isto, tem uma cultura, eu gosto muito, muito da mulher francesa, é a minha mulher favorita, não sei se lembram de eu ter dito isso numa live com o Sr. Engenheiro José Luís, que por acaso é casado com uma senhora francesa. Não, a mulher francesa tem uma classe extraordinária, muito feminina, muito emancipada, muito culta, normalmente, filósoficamente, por causa da cultura francesa ser muito filosófica, a mulher francesa tem muito nível. Sempre gostei muito da feminilidade da mulher francesa e da classe, e, e obviamente, da inteligência, não é? Como é evidente. Porque eu dou importância a isso, como já se percebeu. Eu não gosto da minha burra, não tenho paciência. Aliás, digo-lhe mesmo, pá, você é estupida. Não, 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 não gosto de pessoas estúpidas e burras, não, não consigo, fico sem ar. É como o Alvaro Cunhal com o Sá Carneiro. Quando se cruzava no corredor, e isto tem fonte fidedigna de pessoas que estavam ao lado do Alvaro Cunhal, quando ele dizia isso, quando o Sá Carneiro entrava no corredor, o Alvaro Cunhal dizia, não se consegue respirar aqui. O Alvaro Cunhal tinha uma azia ao Sá Carneiro. Pois, e vice-versa, graças a Deus. E eu não consigo respirar com gente estúpida. A mãe da Mautágua não é uma rapariga estúpida, a mãe da Mautágua é uma rapariga inteligente, para voltar ao assunto do vídeo, é uma rapariga bem formada, é filha de um resistente antifascista, e eu sou neto de um resistente antifascista, mesmo antifascista, porque o meu avô lutou contra o Franco, não contra o Salazar. O Salazar não era fascista. Isto são palavras do Dr. Mário Soares, e do Zerman de Zaraiva, que não era propriamente um tanso. Quer dizer, a Mautágua lutou contra o Salazar, e cometeu ilícitos penais, aliás. Contra o Salazar. O Salazar não era fascista. A mãe da Mautágua, o seu pai, com o devido respeito, não era antifascista, era anticelazarista. O Salazar não era fascista. O Franco era fascista. Há uma grande diferença. Vais estudar um bocadinho. Vocês estão em economia, a Mãe da Mautágua, ciência política, filosofia política faz-lhe falta. Direito. Qualquer coisa desse ano. Ou seja, a Mãe da Mautágua está sempre a dizer, ah, sou mulher, sou lésbica, sou filho de antifascista. Pois, vítima da história, dá um jeitão nos dias dois. Por isso é que ela está com o tacho e o menino aqui está a trabalhar que nem um cão. Pois. Há uns que são espertos e outros não. Onde eu quero chegar? Esportes a Saloia. A rapariga, pronto, filha de antifascista, é lésbica, legitimamente, tem todo o direito de ter a orientação sexual, que assim bem entende. Eu não percebo é porque é que isso é notícia televisiva. Eu não percebo é porque é que a vida pessoal da Mãe da Mautágua é a primeira página do jornal. Primeira página. Está na primeira página. Isso é que eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber porque é que o Montalentejano do Manolo de Goxa com o seu marido é a primeira página do jornal. Isso é que eu não consigo perceber. Eu sei. Eu sei. Ou seja, onde eu quero chegar é que o Malum Brand dormia com homens e mulheres, toda a gente sabe, que o Rock Hudson se descobriu muito mais tarde e muitas atrizes ficaram muito zangadas com ele, que tinha-se risco e os comportamentos de risco. Primeiro eram grupos de risco e depois tornou-se comportamentos de risco. E é verdade. Não há grupos de risco. Há comportamentos de risco. Mas tudo isso, naquele tempo, não é? Não há grupos de risco. Não é os homossexuais. Não, não é isso. É os comportamentos de risco. Quem pratica sexo sem proteção, como é evidente. Sem famoso preservativo. Por isso, seja homossexual, seja transexual, como é evidente. Mas naquele tempo, aquilo foi uma peste negra de emoções. O Rock Hudson, que era uma vedeta, como agora o Ralph Schumacher, que se tornou pública a sua homossexualidade. E muito bem. E foi um escândalo. E aí a própria esposa, ex-mulher, muito zangada, ah, fui enganado, este equilícoloto, esteve com o homem 14 anos e teve um filho com ele. Pá, toma, espera aí, toma, esqueçavas da outra fruta e andaste aqui a fazer o quê? Desculpem lá a linguagem vulgar, mas é verdade, a rapariga deve ter pensado. Também se andámos aqui a apapar tomates ou a apapar legumes. Isso é muito fácil entender. E então, o que eu não quero chegar é que esta promoção dos valores LGBT não é defesa dos direitos iguais. É promoção. É promoção deste tipo de valores. É promoção. Foi um que o senhor me disse, ah, mas o professor a dizer que o decreto secretário, este, aquilo, é cloto em relação à igualdade. Não, se é promoção de valores não é igualdade. Se é promoção de determinado tipo de valores não é igualdade. Porque são uns valores a serem promovidos e outros não. A questão de se dar esta promoção imensa, por isso é que os árabes estão sempre a rir, da Europa, como o senhor José Luís. Diz muitas vezes na live e eu também vejo deste lado do mundo. Por isso se perder a Arábia Saudita, disse, Arábia Saudita, o Meio Oriente, o Meio Oriente vai ser a nova Europa. E vai. Porque a Europa, ou promover valores que vão contra as religiões e 90% do mundo inteiro é religioso. 90%. Não são números meus. 90%. 90%. Já vi uma estatística de 85%, já vi uma estatística de 90%. A estatística que aparece mais quando eu vou ver essas coisas é 90%. Da última vez que vi, 90%. Realmente, 5% para cima e para baixo. Ou seja, números muito redondos, no mínimo 85%, no máximo 90% da população mundial é religiosa. Independentemente do arredondamento das estatísticas, porque as estatísticas são sempre, enfim, premiáveis a quem as faz. Mas o que é facto é que 10% a 15% da população mundial é que está mandando os outros todos no Ocidente. que é obviamente um registro LGBT e feminista. Os outros 85% barra 90%, 85% no mínimo, 90% no máximo, esperneiam, e muito. Por isso é que a direita securitária cresce que nem uma... criou um míssil na Europa, como se viu agora nas eleições europeias. Claro. por isso é que o Trump vai ser Presidente dos Estados Unidos. Por isso é que o Bolsonaro, que apesar de ser o último aposta, conseguiu chegar a Presidente do Brasil. Não agora, mas perceberam. Ou seja, por isso é que o André Ventura passou de um deputado único para 50%. Sendo ele salazarista. Não é salazarista, o homem nem sequer viveu no regime. Tem a direita securitária, tem uma simpatia pela autoridade do Estado. Também eu. É que se não é a autoridade do Estado, é a autoridade da menina mortágua, o inspirador lá com as amigas. Não há nada contra. Mas o que é que isso tem a ver com a legislação do Estado e com o Estado de Direito e com a democracia e com os valores fundamentais? Ah, o LGBT é direito humano. Não é direito das pessoas LGBT. Não é um direito humano. Isso teria que ser todos os seres humanos. Há uma grande tese de que LGBT são direitos humanos. Não, não. São direitos das pessoas LGBT. São direitos das pessoas que os mestruam. não é de todos os seres humanos. 85 a 90% da população discordam. Têm direito a discordar, não têm? Ou estamos todos errados porque não pensamos como as pessoas LGBT. 85 a 90% da população é Cristo em Deus, nem mortal da alma e por aí adiante. Epá, vamos ler o Menon e o Fennon do Platão. Está lá, é mortalidade da alma e companhia limitada. Ah, se calhar o Platão não era assim tão estúpido, não é? Digo eu, o criador da democracia se calhar não era assim tão estúpido. Então o Platão tinha, obviamente, já debate filosófico sobre essa questão. ou seja, e a metafísica grega era uma metafísica pagante. Atenção. Isto para vos dizer que é o mundo que temos é esta esta apologia, esta promoção imensa, infinita dos valores LGBT que não são valores. São escolhas legítimas de um grupo, não é de um comportamento, é de um grupo de pessoas que legitimamente exercem a sua liberdade de ação, o seu livre-arbítrio não pode obrigar os outros todos a concordar. Nem a aceitar. Nem concordo, nem aceito. Respeito. O que é que diz a lei? X. O que é que diz a ciência? X. Há vontade. Casa à vontade, filha. Não tem nada a ver com isso. Isso é a tua vida. Ah, mas quer ser a tua amiga e quer-te convidar para padrinho de casamento. Não, não vou. Porque não tenho esses valores. É a vida. Ah, mas estás a discriminar. Não, filho, não estou a discriminar. Não tem nada a ver eu sou católico, não sou muçulmano. Não vou a casamentos muçulmanos. É a vida. Eu sou agnóstico. Nem vou a casamentos católicos, nem a muçulmanos, nem a casamentos LGBT. Não vou a nenhum. Acabou. Posso? É a minha liberdade. Dá licença? Está licenciado? Muito obrigado. Acabou. É que já enrita um santo, como é evidente, não é? Temos que todos concordar. Temos que todos aceitar. Respeitamos. Pronto. É assim. É malão branco. É o último tanque em Paris sem vaselina. Há vontade, filha. Sirva-se. Há vontade. Mas não é a minha equipa. Jogo no outro campeonato. Bom, não precisamos de jogar todos na Liga dos últimos. Alguns jogam na Liga dos Campeões. Não é a manhã da moça água. Parabéns. Cuidado com o copo de água que isso às vezes pode ter sal. E aí o conspirador, o sal, é capaz de ficar isso um bocado amargo. Veja lá. Acho que não. Acho que não. Vou para a tese. Não tenho nada contra. Percebem? A minha ironia é esta opção com promoção de valores de um grupo. Está bem. Mas não é a rainha da coca-ada. Está bem. É aquele grupo. Ok. Sim senhor. Há vontade. Tem direitos iguais aos dos outros. Não é. Direitos superiores aos dos outros. Se o casamento da menina da moça água é a primeira página, o casamento de um heterossexual qualquer, líder político, também tem que ser a primeira página. Mas não é para não. Pois. Pois. Pois, 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 pois. Os taradinhos. Belhinhos. Querem fornicar tudo o que mexe e respira. Até compreendo. Agora, a maioria da população a pensar assim é que eu acho. Aquele grupinho a pensar assim é que eu acho um bocado diferente, esquisito, que queira que toda a gente pense assim. opa, não pensamos assim. Somos pessoas normais do sentido filosófico do termo e teológico do termo. Do ponto de vista jurídico e da moderna ciência psicológica, fundamentalmente, somos todos normais, somos todos iguais. Sim, mas há critérios de normalidade filosófico e teológico. e aí é que a coisa inquinem muito. O regente LGBT esquece desse pequeno pormenor das tais 85% a 90% da população mundial que tem uma normalidade filosófica e teológica na cabeça. E que conflitua com a normalidade jurídica e científica da ciência psicológica, fundamentalmente, no Ocidente. E aí é que porque, obviamente, que a ciência e a lei e é verdade que a homossexualidade é normal do ponto de vista da ciência e da lei do século XXI no Ocidente. Mas só no Ocidente. E só ao olho da ciência e da lei a ciência psicológica, fundamentalmente, e também médica e da lei constitucional, fundamentalmente. E até penal. Mas isso é só no Ocidente. Quando se vai para questões filosóficas e teológicas, oi, Jesus! Mesmo no Ocidente, isso aí, pum, arrebenta logo. Mas, ponto, o que é que eu percebo disto? Só um tom tom. Vamos falar dez minutinhos de... a matéria. Que isto aqui é a minha terapia. Nem morto. Nem morto. Tenho paciência para dar para esse peditório. Não é o meu mundo. Não, ontem estava a dizer à mania quando fui para o Karaté. Não, eu estou em Páscoa, Austrália, e com a Oceania e com a Nova Zelândia e com este lado do mundo. Porque o Oceania é pessoal durão. Das minas, das... 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 das quintas, das... como se diz no Brasil, das fazendas. Tem grandes territórios que o pessoal está nas quintas, como antigamente em Portugal. Trabalho agrícola muito forte, trabalho mineiro muito forte. É pessoal duro. os homens é pessoal durão. Está bem. Não é propriamente pautão e aristótese. Não se pode ter tudo, não é? Mas é pessoal durão. Eu noto que quando estou com o Kimono de Karaté é até no elevador. O pessoal fica todo derretido. O pessoal respeita muito a força física deste lado do mundo. Também depende onde se vive. Obviamente uma coisa é viver no deserto como eu, outra coisa é viver numa cidade mais metropolitana. Mas eu vivo no deserto, como sabem, não é? E então... Mas há uma cultura mais macho-alfa, o pessoal da mina, o durão e tal, o pessoal que caça os cocodilos, o pessoal que caça o tubarão. Há muita essa cultura no masculino, com os defeitos que muitas vezes aqui apontei. E o feminino? Bom, o feminino é outra conversa, mas isso eu não sou mulher, como tal, adapto-me. Mas o masculino, eu até vejo o masculino menos estragado, muito menos estragado do que vejo no Ocidente. O feminismo e o LGBT, isso é, para o nosso cada dia, no Ocidente, em termos de progresso. Tudo bem. Eu aí até compreendo. É a tese desse pessoal. Bom, se eu fosse mulher, se calhar estava na mesma cassete e fosse homossexual, também estava na mesma cassete. Mas eu sou homem, é transexual. E eu gosto é que os meus, o meu grupinho, que é o homem transexual, se comporta a homem. A homem. Não é com só a micose, mas com valores viris. E há muitos valores viris na Oceania, na Ásia, no Médio Oriente. Não na Europa Central. Os homens são muito femininos, são os tânse, são os totós, levam com o dito pelo orleiro de cima, estilo mulher na morte d'água e a sua esposa. À vontade. Não é o meu registro. A Europa está profundamente esquisita nesse aspecto. profundamente. Os homens são mesmo femininos. Há muito pouco homem viril na Europa. Quer dizer, há, só que são coartados na sua liberdade de ação e de pensamento, entendem? Tem que se calar. E a liberdade é para todos, direitos são iguais para todos, pois, pois. A não ser que concordemos com eles. Isto não é eles e nós. Andamos todos ao mesmo, queremos ser todos felizes, mas, acho esquisito que cada vez que nós nos pronunciamos, somos homofóbicos, xenófobos, racistas, fascistas e por aí adiante. Não se pode discordar em nada destes superpoderes. Ah bem, porque casou é santa. Oh filha, o casamento é um matrimónio. Não há casamento religioso neste registro, porque a Bíblia proíbe, completa esse tipo de dinâmicas. se o concílio de Nisseia estava errado, se o concílio de Trenta estava errado, pá, o concílio de Nisseia foi organizado fundamentalmente por Santo Agostinho, bispo de Ipona na altura. Quer dizer, se os maiores doutores da Igreja Católica, do saber universal, são todos uns totós, pronto, Agostinho, é as malvas, filho. É pá, sabia o Platão, mas mais nada. O Pelágio dava 20 a 0. Oh Agostinho, és um totó, pá. Porque o que interessa é o saber científico filosófico e teológico também na morte da água lá com o inspirador. Pá, tem que levar bocas, como é evidente, tem que levar bocas porque é tudo à maneira deles. Eles é que mandam, eles é que sabem, eles é que são os cientistas, eles é que são os juristas, eles é que são os filósofos. A mulher é economista, pá. A mulher é economista, não percebe nada disto. Pá, e falar de filosofia, de costumes, ah bem, tá? mas enfim, pronto, é o que temos. Nada contra, é o vosso mundo, não é o meu. Continuem a votar no PS, no Blackjacket. Fiquei na citação do meu amigo Ricard, diz Ricard, num muito conhecido livro sobre Freud, sob a interpretação, ensaio sobre Freud, 1965, 10 anos de eu nascer, nas páginas 400 e 409, diz o seguinte, a consciência anuncia-se como representativa do mundo externo, como função superficial, como simples sigla na forma desenvolvida consciência-perceção. Neste sentido limitado da consciência, conforme a primeira tópica Freudiana do aparelho psíquico, esta aparece na Dietraumdeutung como órgão sensorial. Consciência como órgão sensorial, fundamentalmente. Com free Freud, Interpretação dos Sonhos, 1900b, em Standard Edition, 1953, volume 5, página 616. É aqui que Freud estabelece, na Thraumdeutung, a consciência como um órgão sensorial. Página 616. Este órgão sensorial é identificado como um complemento metapsicológico sobre a doutrina dos sonhos com o sistema perceção-consciência. Com free Freud, suplementos metapsicológicos sobre a teoria dos sonhos, 1915d, em obras completas, volume 14, 1957, páginas 232 a 233. Na origem desta ideia, Freud, projeto para uma psicologia científica, 1895, primeira edição, foi o primeiro trabalho de Freud, este, o segundo, grosso modo, mas o primeiro do ponto de vista mais psicológico e psicanalítico, porque ele já tinha feito uns estudosinhos lá sobre umas coisas que tinha estudado com o Charcot e sozinho lá com a biologia dele, 1950d, edição que eu tenho, na edição, volume 1, 1966, páginas 295, 387. Neste contexto, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, é uma expressão académica, mutatis mutandis, Lacan, a topologia e o tempo, eu vou sempre buscar lá, não sei se perceberam, vou sempre buscar a topologia e os matemários de Lacan, sempre, 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 porque é o que delimita o mal do ponto de vista filosófico. brilhante, brilhante. Indiscutível, Lacan, nesta questão do mal, atenção. Lacan, a topologia e o tempo, o seminário, o livro 26, em Ornicar, 1977, 78b, 1979, edição que eu tenho, 37, páginas, 548 a 556. Tenho que ir, infelizmente, a nota já acabou, isto está na minha tese, exatamente na minha tese de penal, como sabem, esta era a nota, que eu vos estava a ler, em relação a, Welser, tenho que ir acompanhando, onde eu falava da, das camadas profundas, e, dos conglomerados, de camadas de nível diferente, e tal, não dito por, Freud, nem por Ricard, mas por, Nicolai Hartmann, e o Cientia dos Estados, que Nicolai Hartmann, na sua ontologia, e o seu curso de fenologia, os dois juntinhos, produziram o maior pensamento, do século XX, um dos maiores pensamentos, do século XX, do ponto de vista, da concepção de culpa, judico-penal, que é o pensamento, da Escola Finalista da Ação, de um grande, 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 grande amigo, Hans Welser, e, obviamente, que o professor Hartmann, vai a Freud, a 100%. O pessoal do direito, achou isto, demasiado psicanalítico? Bom, é só o direito, que importa, é só o direito, que importa, não, o direito, vai muito à filosofia, e neste tempo, ia muito à psicanálise, estes autores, iam à psicanálise, mas o direito, é muito dogmático, é muito idiosincrático, é muito, ensimismado, como é típico, dos juristas, que só vêem a lei, é muito usual, como aos psicanalistas, só vêem o inconsciente, é a vida, é a falácia do registro profissional, o psicólogo vê a consciência, o psicanalista vê o inconsciente, o psiquiatra tenta ver os dois, o teólogo vê a alma, o filósofo vê o espírito, o neurologista vê o cérebro, é falácia, o antropólogo vê a cultura, cada um vê, cada um vê, de verdade, com os óculos que quer, como dizia o Sartre, colocamos óculos verdes, vemos tudo verde, o Hartmann fala desta camada profunda, como um lugar, onde existe a produção de certos impulsos, e uma camada superior, como eu vos disse ontem, próprio da afirmação do homem, no sentido, e valor que dirige e orienta tais impulsos. Para concluir, aí se encontra, aí se encontra, a optimista visão do homem, a que não é alheia, a influência do pensamento antropológico de Gelland, ficamos aqui, vamos ficar no Gelland, avancei-vos um bocadinho do Velsel para o Hartmann, na sua fonte, a fonte do Hartmann, é Freud e outros, como é evidente, mas agora vamos avançar para outro autor, que é o Gelland, G-E-H-L-E-N, ficamos por aqui, temos que concluir, menina morta-água, copozinho d'água, copo de três, tal, não, sem ironia, muitas felicidades, menina morta-água para si e para a sua, esposa, você é o marido? Não, não sei, não sei quem é que é a esposa, e eu o esposo, não sei, mas, pronto, felicidades para si e para a outra pessoa, é uma pessoa que menstruou, não é? É uma pessoa que menstruou, porque agora, segundo o que saber, há pessoas que menstruam, mas que não são mulheres, pronto, também não sabia, é que eu não tenho estudos para isso, eu fico confuso, os óculos embaciam-me e o cérebro fica bloqueado, não tenho estudos para isto, é que estas modernizas do Conselho de Ministros Português, que é tão inclusivo e tão progressista, a pessoa fica um bocado confusa, quer dizer, é a lei e a ciência do século XXI, sim, mas isso não faz a verdade absoluta, a lei e a ciência da Inquisição, também era a verdade absoluta naquele tempo, não sei se estamos a ver como é que a coisa está em ser inquisitorial, eu compreendo, eu compreendo, que isso seja percepcionado como um progresso, e de certa forma é um progresso, porque, obviamente, o registro LGBT foi muito, muito martirizado ao longo da história da humanidade, foram perseguidos, foram mortos, epá, isso era dantesco, mas agora, é o extremo oposto, nem 8 nem 80, os extremos tocam-se, como é evidente, uma coisa é perseguir as pessoas, e matar as pessoas, e punir as pessoas, e prender as pessoas, e bater nas pessoas, como acontecia contra a gente, os brotos do costume. Outra coisa é ajuificar e santificar estas pessoas, passaram de demónios autênticos, a santos, era um extremo a outro, o registro LGBT passou de um registro demoníaco, nomeadamente pela igreja, para um registro ageográfico, teologicamente sustentado, são pessoas perfeitas, a santidade em pessoa, o santo da Cristina era um totó, compartilhamente com o registro LGBT, é a ideia que dá no ocidente nos dias de hoje, não se pode dizer nada, por góis, não, são pessoas perfeitas. É pá, quando se passa de um extremo ao outro, em 50 anos, tivemos milhares de anos, neste registro demoníaco, quase, que era, obviamente, estúpido, e psiquiátricamente sustentado, quase, para um registro oposto, de uma divinização, e de uma santificação, de um comportamento, de um grupo X, que tem a ver com a sexualidade, é pá, a maior parte da população, os tais de 85% a 90% das pessoas, ficam, é pá, então, mas, é esta lei e ciência do século XXI, que é detentora da verdade absoluta, estávamos todos errados, durante todos estes séculos, estávamos errados em muita coisa, mas, seguramente, que a lei e ciência do século XXI, não está certa em tudo, até vos vou dar uma dica, esta coisa das pessoas que me instruam, tenho aqui um, uma pulga atrás da orelha, que me diz, olha-te não, olha-te não, se eu tenho na alva o cunhal, muito obrigado, um abraço, não partilhem, nem editem os vídeos, não estão autorizados, as coisas é que faço, sabem da vossa vida, muito obrigado, um abraço.